Professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo recomendam o confinamento total para frear o avanço da pandemia. Os docentes publicaram um manifesto em que citam outras nove ações urgentes para evitar um número ainda maior de mortes. A Inglaterra fez, Portugal também. Parte da Itália está fazendo e fará em todo o território durante a Páscoa. E o Brasil? Estamos falando de lockdown, fechamento total, suspensão completa de atividades, circulação zero para estancar a sangria da contaminação e desafogar o sistema de saúde. Esta é uma das recomendações para o combate à Covid-19 neste que é o pior momento da pandemia no país. Quem assina o pedido por medidas mais radicais é o colegiado de professores titulares aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eles reconhecem que o remédio é amargo, mas precisa ser seriamente considerado. O infectologista Esper Callas, que integra o colegiado, afirma que em São Paulo, devido ao aumento vertiginoso de casos, é uma séria possibilidade. Nós estamos no momento de fazer um lockdown aqui em São Paulo. Eu acho que essa discussão é muito pertinente nesse momento. Eu defendo a decretação de redução de mobilidade e transmissão social do vírus na ONU está tendo um aumento muito grande. Basta olhar os números do Estado, mas principalmente no município de São Paulo, que é onde você encontra o maior número de leitos. Medida que não é fácil de ser tomada. Ninguém quer fechar à toa uma determinada atividade. Por quê? Porque isso é ruim para todo mundo. Mas acontece que você tem que olhar qual é o custo que a pandemia vem trazendo para a transmissão do vírus. Um exemplo? Seu Valdeci, de 68 anos. Com Covid, ele está há dois dias num pronto-socorro particular na cidade de São Paulo. Assim que saiu o resultado, já pediram uma remoção para a UTI. Foi o que o médico chamou a gente e falou. Deixou bem claro que estava tudo lotado, que não teria previsão, que tinha pessoas lá esperando de dois para três dias por uma remoção. Além do lockdown, outras nove estratégias constam do manifesto de professores da USP, como o aumento de testagem e rastreamento, comunicação sobre as medidas preventivas, combate a fake news e, principalmente, o alinhamento do discurso. O mais importante é ter uma coordenação nacional de combate à pandemia. Todo mundo tem o direito de ter sua opinião pessoal. Todo mundo tem o direito de questionar medidas ou orientações. Mas agora, quando até os próprios gestores não conseguem achar uma via de discussão, fica muito mais difícil para a população. E veja só, depois de ser questionada pelo jornalismo do SBT, a administração do pronto-socorro, onde seu Valdeci estava internado, conseguiu um leito de UTI. Ainda bem. Obrigada. Obrigada.